E se chover, você corre na chuva, vai pra esteira ou nem sai de casa? Roda a vinheta! Fala, corredores, tudo bem? É isso aí, meus amigos! Eu quero saber de você, de qual time você é. Começou a chover ou tá chovendo antes de você sair pro treino. O que você faz? Sai pra correr na chuva, como agora? Vai pra esteira? Ou deixa pra depois, não sai pra treinar? Coloca nos comentários aí, eu quero saber o que você vai fazer. Mas ó, já te falo o seguinte. Não tô aqui pra te convencer a correr na chuva. E sim, levantar alguns pontos importantes e algumas dicas pra caso você vá correr na chuva, ficar atento e atenta pra poder se dar super bem. Detalhe, na minha opinião, é importante fazer um treino ou outro na chuva. Olha o exemplo aí da Maratona do Rio desse ano. Muita gente nem tinha corrido na chuva e choveu a prova inteira. Vamos lá? Bem, a primeira coisa que a gente tem que saber é de que tipo de chuva a gente tá falando, né? Se é uma chuva assim ó, tá vendo aí? Uma chuva fraca, uma chuva moderada ou se é um tempo poral. Principalmente se tiver raio, trovão e ventania. Bem, a primeira coisa que eu gosto de fazer antes de treinar no dia seguinte é acompanhar a previsão do tempo. Pra poder saber se no dia seguinte vai chover ou não e que tipo de chuva é. Se for um tempo oral, meus amigos, de jeito nenhum, não saia pra correr. Porque pode acontecer uma infinidade de coisas. Por exemplo, cair um raio, cair uma árvore, arrebentar um fio e assim você se acidentar. Inclusive, se durante o seu treino começar a chover muito forte, temporal, se abrigue, tá? Agora, vamos supor que a chuva é igual a essa agora aqui ó. Uma chuvinha até gostosa, sai pra correr e observa outras coisas. Primeiro, tá frio aqui agora, apesar de estar chovendo, 20 graus. Muito gostoso pra correr, inclusive na chuva. Dependendo de onde você estiver, vai valer a pena você colocar um manguito, uma segunda pele, uma luz de compressão ou até um corta-vento. Eu mesmo trouxe um corta-vento e já tirei. Então, observa aí esses detalhes até pra poder poupar sua imunidade e você assim evitar uma gripe e um resfriado, né? É importante você fazer um, dois ou alguns treinos na chuva pra poder saber como você vai se comportar se no dia da sua prova também chover. Então, por exemplo, como choveu esse ano na Maratona do Rio, como o seu tênis vai se comportar, se vai encharcar muito, se a roupa que você vai usar vai encharcar muito. Então, é importante você observar todos esses detalhes. Por falar em roupa, celular. Pois é, encape o seu celular porque vai molhar. Se você corre com o celular, coloca ele numa capinha, alguma forma pra poder proteger ele, porque vai molhar e você pode perder o seu celular assim e não vai curtir, né? Outro ponto importante, ó, o seu tênis. Como é que tá o seu tênis? Tá com o nosso lado muito bom, médio ou razoável? Porque é muito comum, quando chove, dar bolsões onde a gente corre. Inclusive, aqui, por exemplo, na hora, deixa eu mostrar. A gente corre na ciclovia e aqui, no calçadão, tem muita areia, olha só. Dependendo, se vai pisar aqui, vai escorregar e aí você vai se acidentar. E também observe bolsões de água, porque aí você vai ter que desviar e assim evitar acidente. Importante o lance do tênis, porque se ele tiver aí gasto, não sai pra correr. É hora de trocar. Ninguém quer sofrer um acidente, né? Principalmente, véspera de prova alvo. Ninguém quer esse tipo de coisa. Outro ponto importante, é se você vai sair pra correr, já sabe que tá chovendo muito, você pode ficar assado. Então, tem vários produtos que a gente pode usar pra evitar assadura, atrito na pele. Tem alguns produtos que vendem no mercado. E eu gosto de usar a boa e velha vaselina. É, você vai ficar molhado, vai ficar molhado. Então, a tendência é de você ficar assado depois. E não é nada agradável, né? Ninguém gosta de ficar sentindo dor depois. Uma outra coisa que eu gosto de usar é o bom e velho boné. Como vocês estão percebendo aí, eu acho que o áudio tá ok. Mas, agora eu tô contra o vento. E contra a chuva. Então, a chuva vai caindo no seu olho, que é nada agradável. Uma viseira, um boné, ajuda e ajuda bem. Assim você fica mais confortável. Olha o que eu falei do bolsão de água, ó. Tem que desviar. E aí pisa em um buraco pra causar algum acidente. Outra coisa também é você correr observando o lado da rua. Aqui, por exemplo, não tem bolsão. porque aqui o trânsito tá até razoável. Mas, mais ali pra frente tem alguns bolsões de água e aí os carros têm que desviar. Ou, se não der pra desviar, ele vai passar e vai te jogar água. Então, observe. Por exemplo, se tivesse um carro ali agora e ele tivesse um bolsão de água, ó, olha pra trás, vê se não vem ninguém, se vai poder fugir e depois volta pra via normal. Aliás, faça isso sempre. Sempre que for mudar de direção na sua corrida, olha pra trás, olha pro lado pra evitar acidente. Tanto bike, tanto alguém correndo, é importante. Treino finalizado, como vocês estão vendo, já mudei de roupa. Inclusive, essa dica também é importante. Quando você for correr na chuva à noite ou em um local que não é como esse aqui que todo mundo consegue te ver, coloca alguma peça de roupa colorida pra facilitar a sua visualização também porque quando chove fica o tempo assim, ó. Escuro, dificulta muito aí a visualização pra poder evitar acidente e colocar a sua segurança em risco, né? Essas então são algumas dicas que eu uso pra correr na chuva. Lembrando que nada aqui é regra, inclusive eu quero saber as suas dicas quando você vai correr na chuva. Coloca aí nos comentários. Quem sabe a sua dica vai me ajudar e ajudar também outras pessoas a correr com tranquilidade. Inclusive, outra dica depois do treino, como vocês estão vendo, eu já coloquei meu corta-vento porque toma um olhado pra poder evitar resfriar. Uma dica importante, acabou o treino, vai pra casa o mais rápido possível. Se você mora longe, troca de roupa, leva uma roupa seca no carro, deixa no ponto de assessoria, onde você treina ou então vai embora o mais rápido possível pra poder não ficar com essa roupa molhada no corpo e assim evitar resfriar. Ninguém quer pegar um resfriado correndo na chuva, principalmente próximo à sua prova-alvo. Eu daqui vou pra casa, vou tomar um banho quente e vou tomar o meu kit imunidade da Dux. Inclusive, verifico com o seu nutricionista o que você pode utilizar aí pra poder ajudar a sua imunidade. Se você quiser, usa o cupom aqui e adquire os seus produtos da Dux Nutrition. eu uso Glutamina Complexo Vitamina que eu posso dar aquela ajudada na imunidade. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com aquele amigo ou aquela amiga que não gosta de correr na chuva, principalmente a galera que veio correr a Maratona do Rio e foi pego de surpresa. Coloca nos comentários aí essa galera fazendo treino na chuva pra poder ficar todo mundo tranquilo. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal porque a gente pode continuar fazendo vídeos como esse com dicas. Eu vim treinar na chuva hoje só pra gravar esse vídeo. Eu ia ficar na cama, mas venci a preguiça e vim gravar esse vídeo pra vocês. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem, você é notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com K. Usa nossa hashtag Programa uma quilometragem tudo junto. Fez um treino aí na chuva, agora é um período de muita chuva pelo Brasil. Poste essa foto correndo na chuva, bota a nossa hashtag pra gente dar aquele joinha bacana, aquela incentivada no seu treino que o treino na chuva vale por dois, hein? E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!